Fala aí pessoal, aqui é o Rafael Topografia com você e hoje estamos aqui para mais um dia do treinamento básico do Software Service CE. Hoje a gente está entrando na semana 4 do dia 1, referente a implantação de pontos, é o capítulo 3. E o dia 1, referente a implantação de pontos, a gente vai estar trabalhando com configurações da implantação de pontos. A implantação de pontos nada mais é do que a implantação do projeto ou de alguma coisa específica. E um exemplo simples aqui que eu tenho um projeto de implantação de uma rede de esgoto, de um loteamento. Foi feito todo o levantamento planeotimétrico através da topografia dessa área, foi desenvolvido um projeto de loteamento e no projeto de loteamento prevê também o projeto de esgoto. Essas redes, essa linha de esgoto aqui que a gente pode estar alocando. Foi estaqueada essa rede de esgoto a cada 20 metros. Então toda a numeração aqui tem um ponto, uma estaca para a gente poder alocar em campo exatamente essas informações com a cota, que lá na cota vai mostrar o corte ou o aterro que vai ter naquele momento. Esse aqui é um exemplo simples. São várias implantações de projetos que a gente pode estar executando. E a locação, para a gente poder estar acessando, iniciando o trabalho, depois de criado um trabalho aqui no Service CE, você acessa ele pela terceira aba. Vem aqui na segunda opção, implantar pontos. Então, criou o projeto, eu vou voltar aqui só um pouquinho. Criou o projeto, você tem a opção ou de estar importando os arquivos TXT, por exemplo, ou DWG através dessa opção 7, importar. A gente já viu ela como funciona, mas no dia 2 de implantação do Service CE, que vai ser na prática, como a gente vai estar trabalhando. Eu vou estar importando novamente para fixar como que a gente faz essa importação. Então, você tem essa opção de estar importando para poder obter os dados, ou você pode estar digitando aqui as coordenadas que você queira alocar. Caso você não tenha o arquivo digital, você só tem o papel, você pode vir aqui e digitar as coordenadas que você queira alocar. Uma vez importado, então, essa lista ou esse DWG, você pode estar acessando esses pontos através aqui da lista. Vamos supor, então, eu quero alocar o ponto 4. Aí você seleciona o verde, ele já busca as coordenadas, você pode estar conferindo essas coordenadas. E você tem essa opção também de ver pelo mapa. Às vezes, é mais fácil, eu prefiro dar uma olhada pelo mapa que eu sei onde que eu estou e eu aloco o ponto mais próximo. Vamos supor que eu queira alocar aqui o ponto 3. Selecionou aqui, ele já buscou o 3 com as coordenadas e é só clicar no verde que ele vai buscar o ponto, ele vai chamar. Aqui, então, eu estou com o cursor aqui, onde exatamente está o meu GPS. Está tracejando a linha até o alvo, onde eu quero estar fazendo essa alocação. Eu vou voltar aqui porque a gente não vai entrar agora na parte de prática. Antes da gente entrar na prática, eu quero mostrar algumas configurações que é interessante você estar sabendo. A partir do momento que você busca a lista, você pode estar também fazendo a alocação através de direção. Utilizando aqui, por exemplo, o ponto 3 como referência, você pode dar uma direção para um próximo ponto. Selecionando aqui, você pode dar o azimuth e a inclinação e a distância que você queira do ponto 3. Exemplificando, você pode estar fazendo uma alocação de um lote. Se você tiver dois pontos do lote, por exemplo, você pode estar fazendo essa alocação através desse azimuth com inclinação e tal. Aqui é a direção que você vai estar dando, por um ponto. A inclinação seria um caimento, caso você queira dar, você pode deixar zero também. Mas essa inclinação, se deixar um, como eu deixei no exemplo aqui, com essa distância de um metro, ele vai subir 1% da cota, que vai ser um centímetro por metro. Então, eu tenho a cota do ponto 3, 125.852, e ele, nesse ponto aqui com essa direção, com esse caimento, ele vai dar aqui 125.862. Você percebe a diferença? Então, é assim que trabalha com a parte de direção, o ponto por direção, e a gente vai focar nele no dia 2. Eu vou voltar aqui para a gente ver algumas configurações interessantes. Vou fechar, e vindo aqui na primeira aba, que é a aba trabalho, a gente tem a opção aqui de configuração de trabalho, a aba implantar. Essa aba é específica só para configuração de locação. E tem algumas coisas importantes aqui, que é interessante você saber para um momento que você necessite em campo. Precisão, então, caso você queira estar alterando a precisão, eu não aconselho, porque precisão milimétrica aqui, no caso, é interessante para a gente que trabalha com topografia. A gente tem a opção aqui também de armazenar dados para arquivos de nota. O que significa isso? Isso significa que é um documento. Se você selecionar aqui, o Service Set gera um documento dos pontos que você locou. A partir do momento que você loca o ponto e grava ele, ele vai armazenar também essas informações de coordenada, corte ou aterro, dentro de uma planilha aqui, do próprio Service Set, de um relatório, para você poder comprovar as informações que você obteve daquele ponto naquele momento. Tá legal? Usar... Eu vou desmarcar aqui que eu não uso isso, mas é interessante vocês saberem. Usar descrição automaticamente. Quando você coleta o ponto da locação, o Service Set sugere uma descrição para você. Ele te dá algumas informações que a gente vai ver aqui dentro. A descrição automática. Clicando aqui, você tem essas informações que o Service Set dá. Quando você loca um ponto, ele vai sugerir essa descrição aqui para o seu ponto. Estaca 1317. Por exemplo, aqui, se eu estivesse com esse arquivo meu aberto e eu estivesse locando o ponto 29, ele iria dar estaca 29 e tal. Aqui CB, hashtag 22, é o ponto que você der para o ponto naquele momento. A gente vai ver com mais detalhes na prática. E cut, cut o que é? É escavação, cut 2.1, 2 metros e 10. Aqui, essas coisas que estão em inglês, a gente tem a opção de estar traduzindo para o português. Ou pode escrever do jeito que você quiser. Um exemplo aqui, aterro. Tá fio. Se você selecionar esse aterro, você pode estar alterando aqui e escrevendo o que você quiser. Eu vou escrever aterro. Seleciono o verde e você tem que apertar aqui no atualizar item. Senão, ele não sobe aqui para a lista. Então, ficaria assim, nesse caso aqui. Estaca, por exemplo, 29 lá. Aí, o ponto que você der, por exemplo, 1. Aterro 2.1. Exatamente aqui. Eu vou deixar o cut para você ver a diferença que fica do inglês para o português. E na onde que ele vai estar aparecendo isso aqui. Eu vou selecionar o verde para confirmar. E tem essa outra opção que é interessante vocês saberem também. Eu não sei a tradução disso aqui. Mas o up e o down é o seguinte. Quando está marcado o up, ele te dá a sequência normal, natural, da numeração. 25, 26, 27, 29, 30. Ele vai, quando você está alocando, ele dá a opção de você dar o próximo ponto. Próximo ponto. Aí, ele vai dar essa sequência. Se você der esse down, ele te dá a opção de fazer a alocação retroativo. Você pode alocar assim. 30. E o próximo ponto é o 29, 27, 26. Na sequência da sua lista. É interessante isso aqui quando tem uma alocação muito comprida. E você está próximo de uma sequência que está em caimento. E está decaindo a sequência dele. Nessa parte de configuração da obra. Então, essa aba implantar. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Está consciente dessas opções aqui que você tem. De estar alterando. Toda alteração que você fizer, clica no verde para confirmar. Então, eu vou voltar lá na parte de locação novamente. Então, terceira aba aqui. Opção 2, implantar pontos. Então, uma vez definido o ponto que você queira alocar. A partir da escrita. Aqui, você pode estar selecionando a numeração que você quiser. Caso você esteja com uma lista na mão. E saiba o ponto que você queira alocar. Digita a numeração do ponto. Clica no verde. Ele já busca as coordenadas. Ou pela lista de pontos. Que você tem esse acesso aqui também. Ou pelo desenho. Que eu particularmente gosto mais. Para saber aonde que eu estou. E qual ponto que eu vou alocar. Então, vamos supor que eu queira alocar o ponto 12. E lembrando apenas que eu estou conseguindo buscar a partir da lista e do mapa. Porque, teoricamente, eu importei esses pontos. A partir daqui do importar ou exportar arquivo ASCII. Ou poderia também estar importando através do DXF ou DWG. Por isso que eu tenho essa lista aqui fácil. Caso você não tenha a lista. Mesmo assim, dá para você estar alocando. Só digitando as coordenadas aqui. Então, selecionou o ponto que você quer. Clica no verde que ele vai cair na janela. Para você poder trabalhar com a alocação na prática. E tem algumas informações interessantes. Que é bom você saber antes de iniciar a sua alocação. Aqui nós temos a janela. Como eu já falei. Temos aqui a pontuação. Esse ponto você pode dar a sequência que você quiser. Por exemplo, depois que você faz a alocação do ponto. Você chega próximo dele. Você pode estar armazenando esse ponto. Clicando aqui. E ele vai armazenar com essa sequência de pontuação. Que você selecionar. A descrição desse ponto que você gravou. Vai ser a descrição. Aquela descrição que a gente tinha comentado anteriormente. Na configuração. É a descrição automática do Service CE. Ele está me dando aqui. Stake 12. É o ponto 12 que eu tinha selecionado. CE. Essa descrição aqui. É a descrição do ponto 12. Aí aterro. É aquela tradução que eu tinha feito. Ele está falando aqui então que a gente está alocando o ponto 12. Que é uma cerca. Um CE, por exemplo. Ele está dando um aterro de 6.753. É essa informação que ele vai estar armazenando. Se tivesse corte. Eu não tinha traduzido. Ele ia estar escrito cut aqui. E a informação de quanto que teria que cortar. Então é exatamente essa informação que a descrição gera automaticamente. Você não precisa estar alterando. É legal deixar isso aqui. Porque é uma informação também interessante. Para você poder estar provando o ponto. A informação que deu naquele momento. Aquele ponto. Correto? A gente tem um método de navegação aqui também. Para chegar aqui do GPS até o ponto alto. Através dessa linha tracejada. Ele nos dá uma informação aqui. Olhando pelo mapa. Teoricamente é fácil de se localizar. Mas se não tivesse o mapa aqui por trás. A gente se localizaria dessa forma. Ele está me falando que eu tenho que ir para a esquerda. E a uma distância de 39.493. Então esse método de navegação. Você pode estar alterando ele nessa opção aqui. Nessas ferramentinhas. Clicou aqui. Vem na aba ver. A gente tem um método aqui. Que atualmente está a direção e distância. A gente tem essas outras aqui. Para frente, para trás, para esquerda e para direita. Norte e sul. Azimuth e tal. Aqui você tem que testar. E ver qual que você se adapta. Qual que você gosta mais. Eu particularmente gosto bastante. Desse para frente, para trás, esquerda e direita. Na minha opinião. Dá para se identificar bem com o ponto. Então ele fala. Que eu tenho que ir para trás 39 metros. E tal. E para a direita 1.53. Você vai se movimentando com o seu GPS em campo. Você faz essa alteração. E movimenta o GPS para lá e para cá. Vou movimentar aqui. Que você vai ver que ele vai. A distância vai alterando. A esquerda para a direita também. E você vai se adaptando. Você vai ter que fazer essa movimentação. E ver qual que você gosta mais. Voltando aqui então nessa ferramentinha. Nós temos também aqui. Essa informação. Reduz. Rep. Não sei qual que é a tradução. Mas o que significa. Dados de navegação. Dados de navegação. É toda essa informação aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 5 linhas. Se a gente alterar aqui. Por exemplo. Para dados de navegação. Apenas a posição. Eu clico aqui no verde. Aí você faz o seguinte. Clica nessa última linha. E arrasta. Que ele vai diminuir. Entende? Você aumenta aqui o tamanho do mapa. Para você poder estar visualizando. Isso ele nos permitiu. Enxergar apenas a posição. Porque a gente configurou. Posição. Correto? Se eu inserir aqui. Nada. Também tem essa opção. Ele vai reduzir ainda mais. Aumentando aqui o mapa. Melhorando sua visualização. Além dessas informações. Tem essa daqui. Que eu gosto de usar bastante também. Que é a proximidade da estaca. Selecionou ele. Ele vai criar essa seta. Enorme. No seu mapa. E a distância que você está. Fica mais prático. Teoricamente. Quando você está apontado para o norte. Com essa seta grandona. Você está na direção do ponto. Então. Se você tiver dificuldade de enxergar o mapa. Se tiver com muito ponto. Está ruim de ver. Essa estaca aqui. Essa proximidade de estaca. Você apontou no norte. Você percebe. Vou até dar um zoom aqui. Que está na direção correta do alvo. E a distância está exatamente aqui. A configuração da locação. Então era exatamente essas informações. Que eu queria passar para vocês. A gente está na informação de mapa. Caso queira voltar para a lista. Ou para aquela primeira. A janela é só clicar então nesse botão. Nesse botão aqui do meio. Que ele volta para a lista. Então finalizou por aqui. Essa aula de hoje. Na quarta-feira a gente vai voltar. Com a parte de implantação de pontos. Mas na prática. Entendendo mais sobre. Algumas informações aqui do aterro. O que acontece quando a gente faz. A coleta desse ponto. Então a gente vai se aprofundar aí. Como que a gente faz a locação em campo. Correto? Então um abraço. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.